No baile do Manutel eu faço uma proposta abusada É no quarto de motel ou no beco da quebrada Que eu vou te tacar o piru, o jeito se acabar na vara Nessa noite eu tô pro crime, as bandida ficam agamada Quem gosta de fumar maconha, de comer pianha Enquanto eu boto nela, dá na dona, traga a prosta De fumar maconha, de comer pianha Enquanto eu boto nela, dá na dona, traga a prosta De fumar maconha, de comer pianha Enquanto eu boto nela, dá na dona, traga a prosta No baile do manupel eu faço uma proposta abusada É no quarto de motel ou no beco da quebrada Que eu vou te tacar o piru, hoje se acabar na vara Que eu vou te tacar o piru, hoje se acabar na vara Que só a noite eu tô com quem mais manda e dá pra cagamada Quem gosta de fumar maconha, de comer piranha Enquanto eu boto nela, dá na dona, traga a prosta De fumar maconha, de comer piranha Enquanto eu boto nela, dá na dona, traga a prosta De fumar maconha, de comer piranha Enquanto eu boto nela, dá na dona, traga a prosta Transcrição e Legendas Pedro Negri